Boa noite, galera! Vamos embora! Pise esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Vai! É pra dançar e curtir! Eu acho que você nasceu pra mim Disse eu senti desde quando eu vi Que é amor Já deu vontade de te falar Vem fazer logo, logo comigo Logo, logo comigo Esse exército que ilumina o meu dia É o seu sorriso Pise esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Me lembro que passei em sua mão E te levei pra pista pra dançar E sussurrei E sussurrei Vem batido no seu ouvido Vem fazer logo, logo comigo Logo, logo comigo Em seus braços sigo tanta paz Parece até que eu estou no paraíso Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você E mostrar que eu amo você Que eu amo você E mostrar que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você Eu acho que você nasceu pra mim E se senti desde quando eu tive que era amor E se senti desde quando eu tive que te chamar Pra fazer logo, logo comigo Logo, logo, logo comigo E se senti desde o que ilumina O meu dia é o seu sorriso Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Me lembro que peguei na sua mão E te levei pra pista pra dançar E sussurrei Bem baixinho no seu ouvido Vem fazer long, long comigo Long, long comigo Em seu braço sinto tanta paz Parece até que eu estou no paraíso Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você E não quiser apaixonar Me jurei ao vivo Vou mostrar que eu amo você 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 É pra dançar! Prometi Não te procurar Mas realmente Porque você vai te amar Dó demais Ficar na ilusão Quero você És minha paixão Não adianta fugir Tenta se esconder Se minha alma me leva a você Eu nem sei falar francês Nem ao menos português Mas vou me declarar Até em inglês É minha vida Prometi Não te procurar Mas realmente O que eu sei é te amar Dó demais Ficar na ilusão Quero você És minha paixão É minha vida Tenta se esconder Tenta se esconder Ficar na ilusão Valeu, galera!